Se eu fosse um ser invisível, estaria sempre perto de você. Dirigido pelas mãos da mente, seguindo seus passos sem ninguém me ver. Seria seu anjo da guarda, para que ninguém a tomasse de mim. Ouviria a cada segundo, a frase de amor mais linda do mundo. Com a voz do vento lhe dizendo assim. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. No quarto em que você dorme, eu iria ser o seu despertador. Te acordando todas as manhãs, banhando seu corpo com a loção do amor. Cada passo que você mudasse, estaria mais junto de mim. Bem pertinho do seu coração, na ternura da minha paixão, com a voz do vento lhe dizendo assim. Te amo. 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 Obrigado.